Não tenho mais nenhuma razão pra continuar vivendo assim Não posso mais olhar tanto tristeza Por isso não vou mais ficar aqui O mundo que eu queria oferecer E o meu mundo é só de sangue Ovas que caem, o jato que passa Gente que olha os céus e fumaça Meu amor não sei por onde anda Será que o amor que já morreu Ovas que nada eu queria Pra ficar sempre no espaço E desligar os controles da nave espacial e trafical Para sempre no espaço E desligar os controles da terra Pra terra não Eu vou voltar Pra terra não Não tenho mais nenhuma razão pra continuar vivendo assim Não posso mais olhar tanto tristeza Por isso não vou mais ficar aqui O mundo que eu queria oferecer E o meu mundo é só de sangue Ovas que caem, o jato que passa É gente que olha os céus e fumaça Quero que ata Eu só não sei por onde anda Eu só não sei por onde anda Será que o calor que já morreu Ovas que o canal eu queria crer Se façam ficar sempre no espaço E de ligar os controles da minha nave espacial E pra andar para sempre no espaço geral Eu vou voltar para sempre, eu vou voltar para sempre Se inscreva no canal Se inscreva no canal